Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. O conteúdo que vocês vão ver agora é um talk show com a Bia Della Monica, que fez a dublagem da Bela Dimitrescu no Resident Evil Village. Ela fez também a personagem Roxana durante aquela cena da oração lá no vilarejo, em que o Ethan também se envolve lá e aí dá o ruim lá, que todo mundo já sabe, né? Enfim, gente, só queria avisar vocês que a câmera da Bia deu alguns probleminhas por causa de conexão de internet, mas o áudio está perfeito, então assistam, né? Sabendo, estando cientes desses probleminhas de câmera. Quem quiser pode até escutar como um podcast mesmo, inclusive depois esse conteúdo vai para o feed do nosso podcast também. Então já conhece lá em residentevodatabase.com.br podcast e assina o feed. se você preferir ouvir depois como podcast mesmo, tá? E outra coisa, a gente ficou na página inicial da Twitch, quando a gente estava ao vivo com a Bia, porque a Twitch disponibilizou espaço para a gente, chegamos a mais de 3 mil pessoas simultâneas. Então agradecer também o pessoal que disponibilizou a página inicial da plataforma para a gente. E se você não segue a gente ainda, siga lá em twitch.tv barra residentevodatabase, que quando a gente chegar em 20 mil seguidores, vai ter zeratina de Silent Hill 3 lá com vocês, tá bom? Sem mais delongas, fiquem agora com o conteúdo do Talk Show com a Bia. Beijo! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live, mais um Talk Show aqui no Resident Evil Database. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Sabe por que ela é especial? Porque ela faz uma zona toda. Essa maravilhosa aqui do meu lado é a Bia Della Mônica, que é a dubladora da Bela Dimitrescu, que é a dona do meme, a dona da zona toda. Pegou isso aí, hein? Como é que você está? Tudo bem, gente? Prazer, sou a Bia. Feliz demais de estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite, Moni Database. Vai ser ótimo, eu estou muito ansiosa. A única coisa, Bia, eu reparei que a sua câmera não está muito sincronizada com o som. Você quer tentar conectar de novo? Sério? Não sei se é só aqui. Deixa eu ver, eu saio aqui ou eu... Não, eu acho que só se você tentar desconectar, acho que já volta. Ó, acho que melhorou agora. Vê se deu certo. Sim, nossa, agora está perfeito. Aí sim. Conseguimos. Olha, já começou a fazer... Foi culpa da Cassandra. É a Cassandra que faz essa coisa. Ela já chega fazendo uma zona toda, né? Galera, vocês têm a tarefa de compartilhar essa live, entendeu? Que vai ser muito especial com a presença da Bia. Ela vai contar um pouquinho mais sobre o papel dela com o Bela Dimitrescu no Resident Evil Village. Sobre a carreira dela também como dubladora. Vai ser bem legal. Então, chama todo mundo. Se você não segue o canal ainda, siga. Depois também, para quem estiver vendo em formato de estreia no YouTube, comenta aqui embaixo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, etc. E todos os etc. possíveis. Bom, vamos começar, então, falando sobre a sua... Ó, a galera está falando do estúpido bicho-homem no chat. Sim. Vamos começar falando um pouquinho. Deixa eu tirar aqui que está dando muito reflexo. Ah, vai ficar ruim do olho, hein? Se você começar a chorar, eu boto de novo. Tá bom, então. Mas conta para a gente um pouquinho, Bia, da sua carreira. Como que... O que você faz hoje, né? Além de ser dubladora, você também é atriz, coisas assim. O que que... Como que você começou nessa carreira de dublagem. Conta um pouquinho para a gente da sua história. Tá. Um pouquinho quanto tempo, porque eu me empolgo, hein? O espaço é todo seu. Então, a gente vai ter até oito e meia para conversar. Então, fica à vontade. Pode contar. O espaço é teu. Beleza. Bom, eu me formei como atriz. Eu tinha, acho que, 16 anos. E eu nem imaginava que eu fosse dublar um dia. Foi uma coisa muito assim. Ganhei bolsa, vou estudar. E foi isso. Eu fiz teatro e tudo mais. E aí, depois, eu fui trabalhar com outras coisas. Eu fui garçonete. Enfim, trabalhei com várias outras... Trabalhei com criança. Até descobri ainda o que eu queria fazer. Porque eu era muito nova, né? Hoje eu tenho 25, mas na época eu me formei com 16. Aí, fui fazer a minha vida e tudo mais. Daí, o que aconteceu? Eu não tinha muita vida social, né? Trabalhando em restaurante, essas coisas. Daí, eu precisava fazer faculdade. E eu falei, meu, qual vai ser? Como vai ser agora? E eu lembro que eu pedi as contas, assim. Tipo, eu não tava tendo vida nenhuma, né? Pedi as contas. Daí, eu falei... Né, eu preciso entrar numa faculdade. E na minha primeira semana de aula, eu tava fazendo uma entrevista pra trabalhar numa clínica odontológica. Pra ser recepcionista. Daí, eu... Tipo, saí de lá desiludida, né? Da entrevista. Falei, meu, vou ter que aceitar esse emprego e tal. Ia trabalhar, né? Até de final de semana. Ia ganhar... Não muito. E daí... Mas eu precisava pagar a faculdade, né? Já tinha entrado. E aí, tipo, eu lembro que eu saí da clínica, dessa entrevista. Aí, me ligaram. Eu tinha me cadastrado no CEE, sabe? De jovem aprendiz, essas coisas. Aí, me ligaram. E falaram assim... Oi, Bia. Você gostaria de fazer uma entrevista na Vox Mundi? Pra trabalhar no estágio? Não sei o quê. Aí, não é o que eu falo Vox Mundi? Eu associei, assim, sabe? A um estúdio que eu já tinha ouvido na TV. Que já tinha passado alguma coisa. E aí, na mesma hora, assim... Tipo, eu tava na rua. Tipo, eu acabava de sair da entrevista ali. E eu... Eu falei... É minha. Essa vaga é minha. Eu vou entrar nesse estúdio. E, tipo, eu já vi lá na frente, assim, sabe? Tudo que é... Meu... Sabe quando você sabe que é pra você, assim? Meu, foi o que aconteceu. Daí, eu falei assim... Não, é claro que eu quero fazer entrevista e tudo mais. Já vamos marcar. E aí, eu lembro que, tipo... Eu desliguei aquela ligação. E eu comecei a berrar no meio da rua. Porque eu já... Eu já falei assim... Mano, eu vou trabalhar nesse estúdio. Então, tipo... Eu comecei a gritar de alegria. Eu falei... Meu, eu não vou ter que aceitar esse emprego, né? Tipo... Nossa, eu vou trabalhar na minha área. E eu fazia faculdade. Eu comecei a fazer produção audiovisual. Então, eu arrumei estágio no estúdio pra ser produtora. E aí, eu conheci todos os bastidores da dublagem lá na Vox, né? Eu que marcava escala com os dubladores. Eu levava os relatórios nos estúdios. Eu cuidava, né? Dos diretores. Então, eu pude ver de perto como a dublagem funcionava. E foi muito despretensioso, assim. Tipo, aconteceu... Deu estar trabalhando lá. E eu já tenho o DRT de atriz. E aí, um mês depois de eu ter entrado lá na Vox, eu perguntei pro meu chefe. Eu falei assim... Eu posso fazer um registro de voz? Porque na dublagem não é currículo, né? Que você sai entregando. Você faz o seu registro e tudo mais. Nos estúdios. Faz um estágio. E ele falou... Ah, faz aí. Vamos ver no que vai dar. Daí, eu lembro que eu fiz o meu registro de voz. E comecei a pegar pontinha lá. Comecei a pegar vozerio, né? Depois do meu horário de trabalho. E foi assim que eu comecei a dublar. E, tipo assim... Aconteceu, sabe? Mas... Loucura. Porque eu sabia muito, assim. Que, tipo, isso ia acontecer naquela ligação. E aí, só foi. Tipo, eu fiquei dois anos lá nesse estágio como produtora. Aprendendo a dublagem. Fui fazer curso de dublagem. Aí, fiz o básico lá na Unidub. Fui conhecer outros lugares e tudo mais. Quando acabou o meu estágio, meu chefe sugeriu de eu ser efetivada pra produção. Só que daí ele falou assim... Você vai ter que escolher. Ou você vai ser efetivada. Ou você, tipo... Vai ter que escolher parar de dublar. Tipo, não dá pra você fazer as duas coisas. Porque eu não ia poder ser CLT e prestadora de serviço. O dublador é o prestador de serviço, no caso, então. Exato. Você presta serviço pra vários lugares. E aí, eu não ia. Eu, tipo, ia ter que escolher. E eu falei, meu Deus. Não sei. Porque, assim, eu não tava... Tipo, eu tinha acabado de começar a dublar. Só tava dublando lá. Não tinha ainda, tipo, começado direito, né? E aí, eu cheguei pros meus pais, assim, né? Na época, eu morava com eles. E aí, eu falei, e aí, gente? O que eu faço? O que eu aceito? A vaga? Aí, eles... Ah, aceita, né? Estabilidade. Daí, eu, tipo... Tá bom, né? E aí, cheguei lá no meu chefe. Cheguei lá no meu chefe. Falei, vou aceitar. Aí, você acredita que ele virou pra mim e falou assim... Bia, eu acho que é a maior besteira que você tá fazendo da sua vida. Porque você manda bem. Eu acho que é um sonho que você vai tá abortando. E eu acho que você tem que ir pra dublagem. Tipo, assim... Ele queria me contratar e me falar um negócio desse? Era pra ser, entendeu? Tipo, sabe? Era pra ser. E aí, eu falei, não, é isso. Tipo, ele me encorajou, sabe? Ele falou, não, é isso. Então, eu vou pra cima. E vamos ver no que vai dar. Viver pela fé. Daí, eu peguei, tipo... Comecei, né? Saí lá da Vox. E comecei a me apresentar em outros estúdios. E desde então, eu não trabalhei com mais nada. Eu vivo da dublagem. Eu vivo da dublagem. Deu muito certo pra mim. Graças a Deus. Tipo, comecei pequeno. Ainda tô pequena, né? Eu tenho cinco anos só de profissão. É pouquíssimo perto da galera que tá aí no mercado há muito tempo. Mas eu vivo disso desde então. Então, assim... De novo, era pra acontecer. Eu sou muito grata. E eu tô evoluindo a cada dia. Então, foi assim. Tentei resumir bem. Achei que falei demais. Mas acho que eu resumi bem. Assim, como foi? Não, e assim... Bom, primeiro, parabéns por isso, né? E você falou, ah, eu tenho pouca experiência. Meu, você é dez anos mais nova que eu. Só queria te contar isso, tá? Você tem 25. Até eu brincar. Você falou, não, eu comecei com 16. Aí eu falei, ah, então você começou agora, ontem, assim. Ontem? Você começou com o Village. Você tá com 16 e dois meses? Nada. Mas isso que você falou de fazer tudo, né? De meio que, ah, você trabalhou nessa parte também dos bastidores, da coisa e tudo. Me lembrou que a Beatriz Vila, outra via, né? Outra via. A Beatriz Vila que fez a Mãe Miranda, ela também, ela conhece esses bastidores. Então, ela já chegou a dublada e ela já chegou a fazer essa parte de até agendar a sessão, sabe? De dublagem pra galera e tudo. Eu acho isso bem legal, porque você conhece um pouquinho de tudo. Então, se uma hora você precisar, você pode até ter o seu próprio estúdio uma hora, sabe? Então, conhecimento nunca é demais, como dizem. E, cara, isso de consultar os pais. Ai, pai, o que eu faço? Alugo ou compro um apartamento? Compra, filha, porque o que você vai gastar de aluguel, você vai pagar a parcela do apartamento. Aí, depois você fica amarrada numa dívida de 500 mil reais. Exatamente. Né, então... Exatamente. Sempre complicado, gente. Assim, eu não posso reclamar, porque os meus pais, assim, por mais que eles... Eles têm essa cabeça, né? Tipo, a galera tem essa coisa da estabilidade, né? Da segurança. E é super plausível, assim, super entendo. Mas, quando se trata de seguir seus sonhos, seguir seu coração, tipo, não dá pra gente se limitar, né? Não dá pra se prender. E eles foram super compreensivos, porque na época que eu decidi, eu cheguei lá e falei assim, gente, eu decidi pela dublagem e agora eu tive uma conversa super aberta com eles. Agora eu vou precisar do apoio de vocês, 100%, porque vai ter dias que eu não vou ter trabalho nenhum, que eu vou ficar em casa o dia inteiro, tipo, que eu não vou ter escala. Vão ter dias que eu vou trabalhar o dia inteiro e a vida de dublador é essa, assim, sabe? É muito flexível. Eu que agora, né, faço a minha agenda. Mas, no início, eu precisava ter o meu horário completamente entregue pra dublagem. Se o estúdio falasse pra mim, Bia... Tipo assim, eu não tenho nada a semana inteira. Se o estúdio mandasse uma mensagem pra mim e falasse, Bia, vamos marcar uma escala pra amanhã 10 da noite? Eu ia falar, vamos! Então, assim, eu tinha que estar completamente disponível pra conseguir entrar. Porque, claro, eu sou nova. Aí, tipo assim, quando você é novato, eles vão falar assim, como assim? Ela não tem horário. Tô tentando marcar um vozeriozinho com ela, ela não tem horário. E aí a pessoa simplesmente te troca. Tipo assim, não, eu não... Não dá. Eu tentei dar uma oportunidade, ela não pôde. Então, passa pra próxima. Então, era uma coisa que, tipo, eles foram super compreensivos. Eu expliquei isso pra eles e eu fiquei realmente nessa vida por um tempo, assim. Dias trabalhando, dias não trabalhando. Outros dias indo visitar estúdio. É, tipo, e aí, gente? Tudo bem? E eles me ajudaram bastante. É, isso de também... É uma coisa também que os pais, né? Eles têm essa visão também, né? É... Ah, você trabalha em casa... Porque pros nossos pais era aquele negócio, até aquele famoso meme, né? Ah, meus pais com 30 anos já estão com dois filhos, compraram uma casa, né? Deram financiamento numa casa. E aí eu com 30 anos comprando um bonequinho da Jill, por exemplo, sabe? Então, a gente tem essa coisa, assim, os tempos mudam também. Então, é compreensível essa coisa de que eles acham que o emprego é você pegar o seu ônibus ou o seu carro, aí você entra 8 horas na firma e você sai às 5 da tarde, né? Que é o trabalho convencional. Mas também tá aí uma coisa chamada pandemia, né? Que nos mostrou que existem várias flexibilizações aí de trabalho e que às vezes as coisas são completamente fora do que a gente imagina ou imaginava e tá todo mundo tendo que se adequar. O pessoal falou que sua câmera tá dando umas travadinhas, mas, gente, ó, o importante é o som aqui, entendeu? Tá travando a minha câmera? Tá, tá dando umas congeladinhas. Peraí, deixa. Enquanto isso, vocês compartilhem a live que a gente vai falar do papel da Bia no Resident Evil Village, né? Como Bela de Mitresco. Então, compartilhem a live e chamem os amigos todos. É, tá dando só umas congeladinhas, assim, mas não tem problema, não. Vamos ver se volta. Mexi aqui, tinha muita coisa aberta, meu marido, até veio aqui fechar pra mim. Pode ser, pode ser. É, às vezes acontece, é, às vezes acontece. Tá, e aí, conta um pouquinho pra gente, assim, de outros personagens que você já fez também, assim, famosos e tudo. Conta um pouquinho pra gente aí da sua caminhada na vida da dublagem. Ih, acho que caiu, gente. Peraí. Opa! Opa! Voltou. Oi? Tá me ouvindo, Bia? Mas eu não tô ouvindo ela. Oi, oi? Oi. Me ouviu? Sim, agora sim. Ah, agora sim, beleza. Acho que eu perdi alguma coisa. Não, agora tá boa a câmera também. Agora melhor... Eu troquei, eu precisei trocar de Wi-Fi, porque eu acho que senão ia ficar a live inteira travando. É, deu umas travadas agora, mas não tem problema, gente, relaxa, assim mesmo. Tá, é... Conta pra gente um pouquinho da sua... Dos personagens, assim, que você já fez, além da Bela, né? Que outros personagens você pode contar pra gente que você já fez? Tá, ó, gente, vocês estão me ouvindo bem aí. Então, agora tá 100%. Não, beleza, troquei de Wi-Fi aqui. Vamos ver se vai, meu Deus. É... Bom... Pra game, eu fiz um recentemente também, fiz LOL. Fiz uma nova campinha que saiu aí. E que, tipo, foi uma surpresa também ter feito, porque... É... Eu não esperava a repercussão, foi bem grande também. Legal, né? Fazer jogos, tipo... Conhecidos, tipo, jogos que eu ouvia falar na minha infância, que meus amigos jogavam. E aí, hoje, eu poder estar participando disso, né? Então, eu fiz a REL, no League of Legends. Fiz... De game. Putz, eu fiz várias coisas, mas, assim... Se eu for lembrar, eu fiz, acho que... Far Cry, a Selene. Fiz The Walking Dead, a Brody. Fiz... De game. Fiz FIFA. Fiz um avatar da FIFA. Avatar feminino. Assim, o que eu lembro, assim, que deu mais... Que eu cheguei a ver, assim, foram esses de game, mas tem alguns outros que eu não vou saber dizer pra vocês. E fora de games? Eu tenho feito bastante... Hã? E fora de games, assim? Então, fora de games, eu tenho feito bastante série na Netflix. Alguns filmes... Então, eu tô... Agora, saiu... Ragnarok, eu fiz uma personagem, a Saxa. Saiu recentemente... Ah, tem uma série que agora vai lançar uma nova temporada, que é Reuni de Família. Eu faço a Jade. O que mais? Mas... Ah... O Of Your Name. Eu faço a Beatrice. Fiz um filme adolescente que deu bastante repercussão também, que foi Crush à Altura. Fiz a Jade. E a galera fala até hoje do filme. Eu acho que vai sair o Crush à Altura 2. Aí eu já tô feliz aqui, que eu vou gravar. Mas, basicamente, assim, de coisas que estão mais passando, assim, que eu lembro... Deixa eu ver se eu lembro de outras coisas. E já que você até ficou, você tá lembrando, já que você falou de série adolescente, Resident Evil vai ter uma versão teen, né? Da Netflix, que deu a entender aí que vai ter... Sério? Quem sabe não te chamam? Você tem a voz jovem, assim, quem sabe não te chamam aí pra fazer uma das personagens? Não, né? Já deixa, deixa aí, né? Fica a dica, Netflix. Fica a dica o estúdio que for fazer pra Netflix a série. Chama nóis. Conta comigo! E me chamem também pra cobrir esse negócio, pra fazer as coberturas tudo aí, hein? Tô querendo. Tô querendo fazer amizade com a Netflix. Muito aberta, entendeu? Amizade, assim. E sobre o Village, como é que foi o processo de seleção? Como é que foi... Como é que você foi escolhida? Como é que foi o teste? Conta um pouquinho pra gente. Então, meu, eu juro, eu não lembro se eu fui fazer o teste pra Bela. Eu acho que... Que, assim, em algum momento eles mandaram, eu acho, porque eu não consigo lembrar de eu ir fazer o teste. E aí me escolheram pra personagem, devem ter mandado lá. Mas eu lembro, né, no dia que eu fui gravar e, assim, eu gosto de falar que a galera lá da Maximal é super empolgada. Eles são super envolvidos nos projetos, então eu já cheguei naquela atmosfera divertidíssima, sabe? Tipo, você vai gravar ressentível. Aí eu fiquei chocada. Porque aí eu descobri lá, na hora, e aí ele, o diretor me mostrou a... Eu lembro que eu vi a foto da Bela, ele falou assim, ó, você vai fazer uma das irmãs, a Bela é assim. E aí já me deu o contexto. E foi super divertida a gravação, gente. Nossa, é muito... É muito legal. O André, ele veio, ele participou do nosso talk show aqui também. E, cara, foi muito engraçado ele contando. Quando ele chegava e contava o contexto do personagem. Quando ele contou da Adriana Pissardini, que ela fez a mãe, né, Alcina Dimitrescu. Daquele negócio do, levantem ele. E aí ele faz, ele mesmo faz também, cara, é muito engraçado. Ele é maravilhoso. Ele é super envolvido, né? Eu lembro, acho que ele, né, eu tava lá presencial. E aí ele tava comigo remoto, me dirigindo. E o cliente também, ali acompanhando. E eu lembro que ele... Ele super envolvido, assim, super empolgado. Eu fazia os negócios, ele gargalhava, ele dava risada. E ele é isso, é muito bom. E dando gás, assim, sabe? Pra interpretação. E tipo, ó, Bia, é assim, mas assado. Nossa, é isso. Ká, 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 ká. Tipo, assim, e eu me divertindo mais ainda, né? Porque quando, né, não é afirmando, né? Que tá legal, vai soltando. E é sempre assim, ó. Você chega pra gravar e já fala, é isso. Se solta, divirta-se, entendeu? Dá muita risada. E, assim, é muito... Faz toda a diferença na hora do trabalho acontecer. Toda, toda. É, porque se você não fica à vontade, não sai o negócio, né? Não é um negócio que você... Não é tipo você escrever um relatório, sabe? Que você tem que escrever, mesmo contra a sua vontade, pode ser que saia bom. Não, se você não se entregar, não vai prestar, né? Exato. E o André, ele é gamer também. Então, ele gosta da coisa, acho que ele se empolga mais ainda. E aí, ele já... Exato. Transparece. Não, ele transparece demais. Quem não viu, gente, o talk com o André Melo, foi incrível. Ele também já fez outros jogos também. Ele já dirigiu outros jogos. Inclusive, o da Last of Us Parte 2. E ele contou várias coisas pra gente do processo. Você já tinha trabalhado com o André antes? Já. Já, sim. Meu, eu amo. Ele é demais. Você pode contar no quê? Sempre, eu fico muito à vontade. Nossa. Aí, o quê? No quê? Aí, isso já é demais. Assim, eu acho que eu devo ter feito, tipo, Avengers. Tipo, alguma coisa assim. Que foi o que saiu recentemente. Eu acho que eu fiz o The Walking Dead com ele. Tipo, tem alguns joguinhos aí. Porque, gente. Eu não sei se você ia fazer essa pergunta em algum momento. Mas eu não jogo, né? E, assim, tipo, eu acabo não sabendo de muita coisa, assim. Tipo, eu vou lá, gravo. Agora, né? Essas coisas maiores e tal. Inevitável. Inevitável. Mas eu já conhecia também. Mas não era uma coisa que eu já tinha jogado, por exemplo. Mas, tipo, é difícil falar tudo, sabe? Tipo, eu gravo até aqui bastante com ele. Mas, se eu for falar, não vou lembrar. Mas você lembra, pelo menos, de como é que foi que ele deu o contexto da Bela pra você? Quem é a Bela? Como é que você deve agir? Você lembra de como é que foi a sessão de gravação? Vixe. Ah, ele mostrou lá a foto dela. Daí, eu lembro que ele falou. Ah, você vai ser uma das três irmãs da vilã. Não sei o quê. Então, você tem bem essa coisa mais sagaz de vilã. Traz um pouco desse sarcasmo. E, tipo, foi me contextualizando. Assim, né? Das características da Bela. Então, essa coisa da risada. Foi dando esses toques, assim. Já pra eu... Pra eu ir... Porque a gente não vê a cena, né? Então, acaba que a gente já vai incorporando ali. Antes de começar a ouvir. Já vai dando aquela atmosfera, né? Então, eu lembro que ele, tipo, deu alguns detalhes. Vários detalhes. E, tipo, contextualizou no jogo. Ele sempre dá muito detalhe, assim. Falar das coisas. Então, faz toda a diferença. Nossa. Sem comentários. Não, deve ter sido muito divertido, assim. Deve ter sido muito incrível. E é uma coisa que a galera sempre pergunta muito, assim. Que... Ai, como eu faço pra entrar nesse ramo da dublagem e tudo? Então, até mais pro final. A gente pode até falar sobre isso, né? Dar umas dicas aí. Pra quem quer começar na dublagem e tudo. E o papel da Capcom, né? Do cliente lá, no caso. Como é que foi? Eles te aprovaram logo de cara? Ou você teve que fazer alguma mudança? Alguma concessão na forma como você tava interpretando? Eles falaram, não. Assumiu um tom mais assim? Ou mais assado? Ou eles já gostaram de cara, assim? Já foi? Pelo que eu me lembro, foi... Foi bem... Acho que não teve muita alteração, não. Eu propus e, assim, com toda a informação que ele já tinha me dado, né? Que tanto o cliente quanto o diretor tinha me passado. Eu acho que já me deu uma boa pra começar. E aí, aquilo. A gente segue muito o original também. Eu tentei seguir o mais próximo do original. Só que, claro, né? Eu tentava sempre trazer um pouco mais. Tipo, vamos dizer assim, não mudar. Mas dá um glitter a mais, sabe? Por exemplo, até mesmo a fala da zona toda, né? Eu não sei se no original sou tão engraçado como quando eu dublei, assim. Mas eu acho que o cliente super... Tipo, ele foi dando uns toques no meio do caminho, sabe? Mas ele não... Logo de cara, ele não... Tipo, rolou. E aí, ele só foi falando... Ó, acho que nessa... Como a gente não vê, né? Aí, ele me explicou um pouco mais. Tipo assim, acho que nessa cena, ela tá fazendo isso. E aí, como eu não sabia o que ela tava fazendo, eu só tava ouvindo o que ela tava falando. Daí, acho que não deu tanto... Daí, ele falava. Tipo assim, ó... Nessa, ela tá fazendo isso. Então, você precisa dar essa entonação. Dar essa interpretação. Aí, eu tipo... Ah, não. Beleza. Agora eu entendi. Vamos lá. Então, acho que foi... Durante o processo, eles foram me auxiliando assim, ó. É assim, assado. Ou quando saía muito bom, eles tipo... Uhul! Tá engraçado. Seu cat. Daí... A gente ia lá, dava risada. É, eu cheguei a bater um papo com a Beca Prewitt, que fez a voz da Bela no inglês, né? E eu contei pra ela do meme. Eu posso colocar vocês duas em contato, inclusive, tá? Se você tiver o interesse. Eita! E o que ela falou? Ela não entendeu muito, né? Mas é... Porque assim, no original, não tem. Não tem esse meme. Porque ela fala... I can't believe Cassandra did all this mess. Ela só fala bem... Tipo, all this mess. Bem baixinho, assim. Já eu gostei, porque a Bela é a irmã mais velha. Então, eu acho que faz sentido ela falar... Ai, não acredito que a Cassandra fez. Essa zona toda. Tipo, não acredito. É dessa bagunça inteira, sabe? Que ela fez. Então, eu achei que combinou mais, sabia? A sua voz. Eu achei que ficou mais legal essa entonação de irmã mais velha que você deu, sabe? Sei. Olha, que interessante. Não sabia. Ah, eles não entendem. É verdade. Agora você falando... É. É, então. E agora você falando, eu acho que ele até me orientou isso, assim. Desse peso que eu ia ter que dar na voz. Por conta da idade. É... Em relação às outras irmãs. E aí... Nossa, verdade. Nossa, lembrei disso agora. Que foi muito... De eu ficar, assim, até meio, tipo... Nossa, é... Como que vai ser, né? Porque a minha voz, ela não é grave. Eu não tenho uma coisa muito... É... Pesada na minha voz. E o fato de ser um game de terror. E eu já ser uma pessoa mais velha. Que ia ter que passar essa... Essa energia. Pô, eu lembro que... Eu fiquei meio, assim, meio apreensiva. Mas aí, na hora que a gente foi fazendo. Eu fui vendo que tava rolando. E... E aí, eu fiquei tranquila, sabe? Mas sempre dá um pouco de, tipo... Ui... Será que eu tô dando conta do recado? Olha, eu acho que... É assim legal saber. É, eu acho que combinou mais essa entonação que você deu de irmã mais velha. E as frases, né? Que você tinha que fazer o... Ah, sangue de homem. Aquela coisa bem sensual. E, ao mesmo tempo, botando medo também. E, tipo... Ah, eu não vou me segurar. E não sei o que. Você fica envergonhada quando você faz essas frases mais sensuais, assim? Ou é... Ah, tanto faz. É só um personagem. Depende do que eu tô fazendo. Nesse caso... Nesse caso... Não, assim... Nesse caso, tipo... Não ia ter nada muito... Entendeu? Cheguei. É... Né? É, não ia ter nada. Mas tem... Tem coisas que eu gravo. É, é mais na... É mais ali no feeling. De eu pegar o que o áudio tá me passando e eu reproduzir aquilo. E, tipo... Então... E eu gosto da brincadeira. Eu gosto de mular e tal. Eu me sinto à vontade, assim. Mas... Isso depende muito do que eu tô fazendo. E... E você sabe, né? Que também, quando a gente tá gravando... A maioria dos estúdios tem um... O aquário tem um vidro, né? E o diretor e o técnico, isso... Quando tava todo mundo presencial... Eles ficam ali olhando a nossa cara. Gravando. E... Tinha que filmar isso. Aí é vergonhoso, assim. Algumas coisas. Cara, tinha que filmar o local dos bastidores. Nossa, gente. Sério. Tipo... Maravilha. É... Fazer uns gemidos. E, assim... É que, pro game... É... A questão da localização. Então, às vezes... Não... Dependendo do que a gente tá gravando... Eu não preciso fazer exatamente... Cincado ali na onda, né? Uhum. Na wave. Agora, a adubagem, cara... Eu tenho que fazer o negócio na boca da personagem. Uhum. E aí, às vezes, erra. Meu, é constrangedor. Essas situações, assim... Tipo, que tem que gemer... Que tem que fazer umas cenas mais... Meu, isso é constrangedor. E aí, o diretor e o técnico tá ali, olhando... Né? Tipo... Tá todo mundo ali... Aí eu... Tensa, né? Tipo, o corpo trava, assim... Uhum. Dura. E quando erra, então... Nossa, meu... Já várias vezes... Tipo, assim... Eu tô fazendo... Aí eu não pego a labial da personagem... Eu erro lá... Aí tem que fazer de novo. Meu, eu começo a suar em bicas, assim... Tipo... Eu tô super nervosa. Tem que dar a dica pro André... Perguntar da próxima vez... Se pode filmar o dublador na sessão. E, tipo... Compartilhar isso, gente. Isso deve ser ouro. Isso eu já não sei. É, e cada dublador tem o seu jeito, né? De interpretar. Eu mesma, eu sou uma pessoa que, tipo... Eu tenho que tomar muito cuidado... Pra não fazer nenhum barulho que o microfone capte. Porque, assim... Qualquer coisa, por exemplo... Eu não posso dublar com uma jaqueta dessa, por exemplo. Porque qualquer movimento que eu faça na hora que... Tipo, assim... Se eu sei que a personagem tá dando um grito... E eu vou tentar me expressar... Porque eu interpreto com o corpo também, né? Então... Meu... É não. É estático. E agora, então... No estúdiozinho aqui da pandemia... Eu fico assim, ó... Tipo, sentada... Só minha boca mexe. Caraca. Tipo... Não dá nem pra se mexer. Senão o microfone pega o barulho... Eu tenho que ficar regravando. Nossa, deve ser complicado. E as risadas da Bela? Você fez as risadas também? Fiz. Nossa, Bela. Risada pra mim é um desafio. Você tem um jeito de ser tímida. Já deu um desafio, porque... Você tem muito jeito de ser muito tímida. Mas eu... Eu sou... É que eu acho que eu tô comparando comigo, né? Que sou toda destrambelhada, né? É, assim... Eu não sou tão... Tipo, assim... Eu não sou tão envergonhada, assim... Tão... Na empresa, assim... Mas eu também, tipo assim... Dependendo da situação que me coloca... Eu fico meio assim... Não, pode passar pro próximo. Eu não quero. Meio assim... Mas... Risada pra mim é um desafio. Dependendo... Principalmente das risadas muito longas. Essas risadas maléficas. Que, tipo... Fica rindo horas e horas... Nossa... Aí eu, tipo... Eu tenho que puxar um ar lá do não sei aonde. Aí, às vezes... Vai... Às vezes... Risada tem que até regravar. Porque o meu ar não alcança, assim... Tipo... Acaba. Some no meio da risada, assim... Não tem. E ela faz uma risada bem... E você se preparou? Você teve que se preparar pra dar essa risada? Já que é uma coisa difícil, né? Então... Como é que você conseguiu se preparar? Na lata. Sei lá. Foi na lata? Você não... Sei lá. Ai, meu Deus. Eu preciso... Não, na lata. Você ouve e grava. Caraca. É assim... Eu ouvi o que ela fez e eu gravei em cima, assim... Tipo... Sem muita firula. Se foi, foi. Se não foi, a gente faz outra. Mas... É na lata. E aí... E até é bom. Porque... Vem na... Vem na espontaneidade, né? E aí, também... Eu acabei de ouvir... Como... Como que foi feito. Então, acho que... Pra imitar... Acaba sendo até mais fácil do que... Tipo... Por exemplo... Se eu fosse rir do nada. E eu... Tipo assim... Faz aí uma risada. Tipo... Daí eu ia falar... Não dá. Mas eu ouvindo... Eu acho que... Não sei, assim... A prática da dublagem... A prática de você sempre ouvir e imitar, né? Fazer o mais parecido possível... Já vem alguma... Já tem um registro ali... Que vai, assim... Que na hora sai, sabe? Não sei... É uma coisa muito... Acho que da técnica... Da prática... Que vai construindo, assim... Conforme a gente vai fazendo. Porque é tudo muito... É tudo muito na lata... Não tem... Não tem preparo... Não tem... Assim... Tempo pra eu... Aquecer... Eu posso... Claro... Eu sempre aqueço antes das minhas escalas... Mas eu chego ali pra gravar... Eu não sei se eu vou gravar uma criança... Eu não sei se eu vou gravar uma... Uma... Uma vilã... Eu não... Eu sei ali... Eu cheguei... Ele vai falar... Você vai fazer isso... E aí eu ouço... E gravo... Tipo... Na lata mesmo... Então... Tem que... Pegar o feeling da coisa... Galera... Não esqueçam de compartilhar... A nossa live... Tá? Pra quem estiver vendo também... Depois como estreia... O vídeo como estreia também... Compartilhem... No final... Eu vou agradecer todo mundo que... Que... Virar sub... Ou que renovar o sub... Quem quiser mandar beats também... Depois quem quiser mandar perguntas também... É... Aí agora... Vamos então falar, né? Da zona toda... Que a Cassandra fez... Você chegou a ver os memes? Assim... Tipo... Como é que tem sido a recepção da galera? O pessoal te manda mensagem? Eu... Eu... A galera que tá me seguindo agora... No Instagram... Porque eu sou mais do Instagram... Não tenho muitas outras... Facebook eu nem mexo... E outras redes sociais... Eu não tenho... É... E eu cheguei a postar... Quando... Quando... Quando lançou o jogo... É... A galera... Assim... O... O diretor... Um colega meu... Vieram... Vieram falar pra mim... Ó Bia... Saiu... Ó você aí... E aí eu falei... Ah... Nossa... Sério... Porque eu não sabia... Quando que ia lançar... Né? Aí eu falei... Ah sério... Eu já tô autorizada... Pra divulgar... Né? Ah não... Já... Já tá... Até que foi meio que... Eu fiquei meio confusa... Eu falei assim... Nossa... Eu não lembro exatamente... Qual das irmãs que eu fiz... Gente... Qual das três que eu gravei... Eu fiquei tentando pensar... Falei... Não... Não pode ser essa... Não pode ser essa... Daí eu lembro que eu... Que eu achei lá... Que eu tinha gravado a Bela... E aí eu fiz uma publicação... No meu Instagram... E eu gravei... Eu postei um trechinho... Né? Do vídeo que eu tinha achado... Lá no YouTube... E... E aí esse vídeo... Todo mundo que começou a me seguir... Depois disso... Tá comentando... A mesma coisa... Tipo... Não acredito que a Cassandra... Vez essa zona toda... Não acredito que a Cassandra... Vez essa zona toda... Todo mundo comentando isso... Tipo... A Cassandra... Ó a Cassandra... Ó não sei o que... Ó amor de irmãs... Não sei o que... Tipo assim... Que a galera tá tipo... Essa fala... Foi assim... E aí tá todo mundo escrevendo isso... E não só nessa publicação do jogo... Mas tipo... Em outras... Em outras que eu tenho... Tipo... Uma foto... Minha... X... Não acredito que a Cassandra... Fez essa zona toda... E a galera me chamou também... Nossa... Então a gente... Veio... Uhum... Muita gente veio falar assim... Né? Mandou mensagem... Aí eu fiquei animada... Porque querendo ou não... Eu não tenho... Tanta... Tanto seguidor... Né? E tal... Então acaba meio que... Que eu fico tipo... Querendo responder todo mundo... Eu falo... Meu... Eu vou aproveitar... Enquanto... Tenho... Disponibilidade... E vou... Vou responder a galera... Né? Porque eu adoro... Inclusive eu tava até procurando aqui também... No... No nosso grupo do Telegram... Pra apoiadores... Tem aquelas figurinhas... Né? Que eu não tô achando agora... Mas tem uma... Fizeram... Fizeram uma zona toda... Eu não tô achando agora... Um meme... Depois que eu achar... Eu vou te mandar... Mas é maravilhoso... Aqueles conjuntos... Né? De sticker... Que o pessoal faz... E fizeram o meme invertido também... Não acredito que a caçã... Ela arrumou essa zona toda... Aí a Bela na imagem invertida... Olha... Quero ver... Fizeram... Fizeram a zona toda... Ai que legal... Não... 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 E que legal... Né? Tipo... Uma coisa... Super que eu louco... Conta... Da... Da entonação que eu dei... Na frase... Tipo... Quando que eu imaginar... Não foi... Tipo... Intenção... Não foi pensado aquilo... Foi muito do... Tipo... Na hora ali... Eu acho que eu dei um pouco... Da minha personalidade... Saiu desse jeito... Sabe? Agradecer a Mayra... Ó... Ela mandou no grupo aqui... Do Telegram... Eu tava louca procurando... Fizeram... Fizeram zona de novo... Se alguém tiver também... O meme invertido... Manda aqui... Gente... Se algum dos apoiadores tiver o meme invertido... Manda pra mim também... No grupo do Telegram... E você também... Além da Bela... Você fez a Roxana também... Que a... Uma só ri... E a outra só chora... Né? Hum... Hum... Você lembra também... Desse papel? Não... Que... Que foi na casa... Isso... Na parte da oração... É... Lembro... Eu lembro... Eu fiz essa oração... Eu lembro na hora lá... A oração... Que eu... Que todo mundo fez... Eu lembro que eu fiz... Mas eu não cheguei a ver... Essa personagem... Depois de... De gravada... É... Ela só... Então... Uma só chora... E a outra... Só ri... Né? A outra ri... Reclama da zona toda... Mas a Roxana... Ela basicamente... Fava chorando... Até o cara... Falar... Ah... Calma a boca, Roxana... E você lembra de... Tô fazendo cena de choro... Assim? Você falando... Eu tô lembrando... Como é que é fazer uma cena de choro? É... Lembro... Lembro... Porque às vezes a gente acha assim... Ah... Esse tipo de som... Quem faz é a dublagem original... O pessoal só... Né? Porque tem muitas vezes disso também, né? De... De... Eles pegarem as dublagem original... Pra um grito... Alguma coisa assim... Um choro... Mas você fez tudo... A risada... Você fez o choro, né? Tudo... Sim... E deve ser mais difícil... Pra encaixar na onda, né? Uff... Nossa... É... É aquilo assim... A gente ouve... E... E eu... E assim... A gente também tá... A gente não vê a imagem... Mas a gente vê a onda... Então conforme eu tô ouvindo... Eu tô vendo onde que a onda tá... Tá movimentando... Uhum... Daí eu entro em cima da onda... E vou ali... Fazendo junto... Daí... Daí... Às vezes dá certo... Às vezes tem que dar uma mexida... Às vezes tem que fazer de novo... Mas... Chorar... Assim... Tipo... Fazer umas reações... É... Se for... Se for ter que ser... Sincronizadinha ali na onda... É complicado mesmo... E... Você jogou... Você não chegou a jogar... Você falou que você não joga videogame... Você não chegou nem a jogar... O village assim... Você não chegou a... Então... Olha só... Eu ganhei uma cortesia... Né... Acho que você até... Você sabe... Né... Que você... Falaram do... Do database... Eu lembro lá... E... E aí... Eu fiquei tipo... Não acredito... Só que... Eu baixei a Steam... Eu fui lá e ia atrás, né... Falei assim... Vou ver qual que é... Uhum... Pra jogar... E eu baixei e tudo mais... E eu não consegui... Sair da primeira cena... Ali... Porque eu não sei se... Não dá pra jogar direito... Com o... Com o... Teclado do PC... Aí eu fiquei falando com o meu marido... Eu falei assim... Eu vou ter que comprar um controle... Pra jogar... Porque eu não vou conseguir jogar no PC... Eu mexi as teclas lá... E eu não conseguia... Movimentar lá... Direito... Meu... Eu não vou conseguir fazer nada... Não consegui sair nem da sala... Lá do lugar... E aí... Aí eu... Eu falei assim... Tá... Vou ter que ir agora... Atrás de um controle... Eu não sei... Eu não sei... Eu até perguntei pra um amigo meu... Falei assim... Dá pra eu... Conectar um controle... Pra jogar pelo PC... Que eu nem sabia... Falou que dá... Falei... Então eu vou atrás de um controle... Porque eu tenho que jogar... Só que daí eu tenho que jogar... Com alguém que sabe jogar... Porque daí eu falei... Meu... Provavelmente... E como eu nunca joguei... E eu não sei... Os macetes... As paradas todas... Eu vou morrer... Eu não vou nem chegar na cena da Bela... Entendeu? Eu vou morrer ali... No comecinho do jogo... Eu vou precisar de um pouco de ajuda... Nesse começo... Mas eu quero... Agora eu só... Só preciso... Arranjar um controle... Aí olha... Eu assim... Eu jogo mais no console mesmo... No videogame... Porque eu no PC... Quem configura todas as coisas de PC... É meu marido pra mim... Porque eu sou um desastre... Assim... Pra PC... Sabe? Então... Mas e o seu marido... Ele joga? Ou ele chegou a jogar? Ou não? Ele também não... Não é muito dessa praia? Também não... Putz... Também não... Queria... Mas não... A gente até tinha conversado... Na pandemia... Agora a gente ficou... Mó zona mesmo... Porque... Agora a gente... A gente tinha até conversado... Falado assim... Ah... Pra... Agora o videogame... Pandemia... Estamos aqui... Vários... Vários tempos ociosos... E tal... Mas acabou que... Foi passando... E a gente... A gente não comprou... Mas é uma ideia que está de pé ainda... Sabe? Que vai rolar... Eu já... Eu já joguei... Assim... Totalmente noob... Eu já joguei... É... Alguns joguinhos... Quando eu era menor... É... Tipo Mortal Kombat... Tipo Crash... Tipo esses joguinhos... Assim... Já joguei... Tipo jogo... Carro de corrida... Né... Esses assim... GTA... Não vou falar que eu nunca joguei... Já joguei... E eu era boa até... Eu gosto de jogar... Eu gosto... Assim... Não é uma coisa que eu falo assim... Ai não... Não manjo... Não sei jogar... Nunca vou jogar... Não... Eu gosto... Mas esses mais de estratégia... Assim... Que nem é o caso do Resident Evil... Eu acho que eu vou precisar de ajuda... Porque já é um jogo que vem aí... De uma linha... Já tem umas coisas... Né... Que eu não vou saber... Não vou saber... Pegando do... Do que saiu agora... Então... Mas eu tô empenhada... Eu vou... Eu vou atrás... Mas Crash é mó difícil... Cara... Não sei se você viu... Nessa... Porque assim... O Crash ele é do Play 1... Né... Que nem você falou... Ah... Eu joguei quando era mais 9... E tal... E aí o Crash ele saiu... Recentemente de novo... Fizeram tipo um remake dele... E a galera não tava conseguindo jogar... Falaram que o Crash era muito difícil... Olha... Ou seja... Não... Eu amo... Você consegue jogar Crash... Você joga Resident Evil 4... E eu joguei... Eu joguei... Tanto do Play 1... Tipo... Já zerei o Crash do Play 1... E do Play 2... Eu lembro que eu jogava também... Tipo... É que as minhas amigas que tinham... E aí eu passava noites a fio... Na casa delas jogando... E aí eu lembro que eu jogava no Play 2 também... Tipo... Passava várias... Não cheguei a zerar esse eu acho... Nossa... Eu manjava super... Gostava muito... Nossa... Me der um Crash hoje... Eu acho que eu... Passo dias e dias... Assim... Não fala comigo... Deixa só eu jogar... Então... Vou passar a dica pro teu marido... Então... Né... Pro teu boy... Então... Tem o Crash 4... Que é o Crash mais novo... Que saiu agora... Aí a gente fala... Pronto... Já que estão querendo entrar mesmo nesse mundo dos jogos... Já entra no Crash... Aí você zera o Crash... Aí você já vai pro Village... Aí minha filha... Você vai passar o Village na última dificuldade já... Porque... Se você joga... Você terminar o Crash 4... Você termina qualquer coisa... É muito difícil... Meu marido... Tava... Se batendo outro dia de ódio do Crash... Porque ele falou... Não... Essa fase... É um inferno... Que eu não consigo sair do lugar... Toda hora eu morro... Porque é difícil... Então se você zerar o Crash 4... Você zera o Village na última dificuldade... Assim... Já era... Eu pego qualquer jogo... É... Não é... Só falta... Só falta eu ter... Entendeu? Só falta eu ter... Porque... Vontade de jogar não falta não... Eu gosto real assim... É porque... Ficou por isso assim... Sabe? Uhum... Vamos me ajudar aí... Mas agora que... Agora que eu tô super participando das coisas e tal... Meu... Que da hora, né? Tipo... Chamar meus amigos em casa e falar... Ó... Gente... Eu que dublei... Nossa... Imagina... Faz assim... A gente faz uma vaquinha... Aí todo mundo que contribui com... X valor... Você tem que gravar a mensagem... Não acredito que o fulano fez essa zona toda... Combinado... Só bora... É... É muito bom... Se vocês gostaram da ideia... Comentem aí... Que eu quero saber... Se vocês apoiariam a vaquinha da zona toda... Pra Bia poder jogar o Village e jogar Crash... Aí a gente... A gente faz um... Depois a gente posta as reações no database... Você grava você jogando... Aí você manda pro Resident Evil Database... E a gente faz o compiladão... Boa... Boa... Combinado... Gostei... Gente... Compartilhem a live... Muito bom... Chamem os amigos aí... Pra nossa... Pra nossa livezinha aqui... É... E aí... Eu queria te perguntar... É... Entrar já naquele assunto... Que a gente tava falando agora há pouco... De... Que dicas você daria... Pra quem quer entrar nessa... Nesse mundo da dublagem... Nesse ramo... Porque... Que nem você falou... Você é um prestador de serviço... Então... Vai ter dia que você vai trabalhar das oito até a meia-noite... Mas vai ter dia que você não vai trabalhar nada... Né... Então... É... Falar um pouquinho também... Porque assim... Também tem gente que acha que é uma vida fácil... Tipo... Não é... Né... Então... Primeiro... Falar um pouquinho sobre... Como é ser um dublador... E que dicas que você dá... Né... Pra quem quer ser um dublador... Quer seguir essa carreira... Hum... Hum... Legal... É... Bom... Ser um dublador... Até hoje... Assim... Eu... Eu tenho os meus conflitos... Não vou negar... Justamente por conta dessa... Dessa instabilidade... Hum... É muito... Muito flexível mesmo... O que é bom por um lado... Muito bom... Então tipo... Eu faço minha agenda... Eu marco as escalas e tudo mais... Mas... É... Tem essa questão de tipo assim... Eu sofro com isso até hoje... Ter semana... Que eu não tenho um trabalho... E aí me bate o desespero... Assim... Eu vou continuar trabalhando com isso... Hum... Sabe... É... É uma incerteza... Hum... Claro... Quem já tá mais tempo no mercado... Pode falar com muito mais propriedade... E tudo mais... Hum... E... E assim... Eu ainda tô conquistando o meu espaço... Então eu vou falar do meu lugar de fala mesmo... Porque... É... Eu tô ainda no meu processo de evolução e tudo mais... Então... Assim... Eu... Eu sou muito confiante... Porque eu... É aquilo que eu falei no começo... Quando você sabe de alguma... Sabe... Você sente que era pra ser... Que é seu... Sabe... Que Deus te abriu aquela porta... Aquela oportunidade... Você segue o seu coração... E... E não tem como dar errado... Porque... Eu acredito muito nisso... Assim... Acho que só Deus pode fechar uma porta que ele abriu... Na nossa vida... Sim... Sabe... Então... Ninguém mais pode fechar... E... E... Toda vez que me bate essa dúvida... Toda vez que eu fico pensando... É... Não é pra mim... Sabe... Não acho que não vai rolar... Eu preciso fazer outra coisa... Estudar outra coisa... É... Tá difícil... E isso e aquilo... Tipo... Me vem esse pensamento... Tipo assim... Não é nada... Nem ninguém... Que vai fechar essa porta pra você... Sabe... Só se você decidir... Tipo assim... Só se eu quiser... Largar tudo... E mudar de vida... Mas enquanto eu quiser... Manter isso aqui... As coisas vão acontecer... Mas é um trabalho que não é seguro... Em termos financeiros... Então... É... Mais... A gente tá vendo que... Assim... Claro... Tá crescendo a demanda... Né... As coisas estão acontecendo... Acho que... A probabilidade de ser um trabalho... Vai ficar escasso... Não acredito... Porque... Tá aumentando muito... Né... Streaming... Essas coisas... De game... Então... É... É um futuro promissor... Eu acho... Pro mercado... Mas ao mesmo tempo... Vai muito de você ter essa... Essa convicção... De que tipo... Você tá disposto... A... A viver daquela forma... Até aquele estilo de vida... Então eu sofro na questão da minha própria rotina mesmo... É muito complicado pra mim agora... Principalmente na pandemia... É... Ter dias que eu não tenho nada pra fazer... E eu ficar completamente perdida... De eu falar... Gente... É... É aquela sensação de que... Se você não tá trabalhando... Se você não tá ganhando... Você não tá sendo útil... Você não tá sendo produtivo... Isso... Isso pra mente... Assim... Vai... Vai... E aí eu tenho que ficar caçando coisa pra fazer... Falar... Ah... Eu tenho que estudar... Eu tenho que... Aí eu... Aí vem uma auto-cobrança... Aí você começa a se sabotar... Então é uma loucura... Assim... Você precisa estar preparado... Pra um mercado... Instável... Assim... Por um bom tempo... Porque eu não vou falar... Que é só no primeiro ano... E depois as coisas vão... Vão ficar bem... Tem gente que tá na profissão até hoje... E eu já ouvi muito isso... Porque eu trabalhei... Né... Na produção... E assim... Dubladores antigos de mercado... Indo pedir escala... Falar... Ó... Gente... Me escalem... Porque eu não tô trabalhando... Então assim... É... É ter essa... Ser a ciência... De que... Você precisa querer muito... E... E ir atrás daquilo que você quer... Uhum... Porque também não... Não vou dizer que é um mercado fácil... Né... Agora... Pra quem quer entrar... Pra quem tem esse sonho... Eu super encorajo... Eu acho que... Meu... Vai pra cima... E aproveitar esse momento de pandemia... Aproveitar esse momento que a gente tá vivendo... Né... De tipo... Mais acessibilidade... Mais... Tipo... Os mercados... Tá sendo exigido isso... Não é nem uma questão de escolha mais... Tá sendo exigido que tipo... Entre gente... Não pode fechar... Não pode ser uma bolha... Tem que abrir... E... Então aproveitar esse momento que a gente tá vivendo... Pra ir pra cima... Sabe... É... Tem que ter o DRT... Então tem que ser ator... Tem que fazer um bom curso de teatro... Tem que ter essa... Porque né... É interpretação... É atuação... É um trabalho de ator... É um trabalho artístico... Então não pode... Simplesmente... Ah... Que... Não... Minha voz é bonita... Não tem essa... Bonita... Feia... Qualquer voz... É voz... É a sua marca... É sua... É única... Não tem essa... Ai não... Minha voz é bonita... Não... Então é só tipo... Fazer um bom curso de teatro... É... Fazer um bom curso de dublagem... E... A ver os caminhos aí... De... De conhecer os estúdios... De... Falar com os diretores... De... Está... Para tentar... É... Estar mais imerso... Né... É... E... E ter paciência... Paciência... Persistência... Perseverança... É... E saber que... Vão ter dias de glória... Como tudo na vida... É... Dias de luta e dias de luta... E acho que é isso... Assim... Eu... Dias de luta... Dias de luta... Dias de luta... Dias de glória... É isso... Mas... Mas é isso... Assim... É muito gratificante... No fim das contas... Assim... Se é realmente um sonho... Se é realmente isso... Vale super... E... Ninguém... Ninguém tem que falar nada... Assim... Tipo... Ah... Vai fazer outra coisa... Eu ouvi muito... Gente... No começo... No começo... Você ouve de tudo... Sabe? Então... De tudo... De qualquer pessoa... De gente de dentro... De gente de fora... De gente que não tá nem aí com você... De gente que... Enfim... De qualquer tipo de gente... Que vai falar que não... Que... Meu... Que... 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 Aqui... Não... Você tem que nascer com talento... E no fim das contas... Gente... Tipo... Beleza... Eu não acho que tem... Assim... Ai... Você é completamente... Tipo... Tem uma personalidade completamente difícil... De se soltar... De se expressar... De ter... Né... Aí... Eu acho que... É uns outros trabalhos... Nada é impossível pra quem quer... Mas aí... Você tem que... Tem que ter um pouco mais de esforço... Porque tem... Tem talentos... Né... Que são mais... Orgânicos... Vamos dizer assim... E tem... Se esforçar um pouquinho mais... Então... Você... Ah... Não tem uma boa articulação... Vai ter que fazer um fono... Vai ter que... Né... Ter um... Um tratamento maior aí... Pra... Pra coisa rolar... Mas... Meu... As pessoas... Eu falava tudo... E se você falar... E botar na cabeça que você quer... Meu... Tipo... Só vai... Só vai... Tem diamantes que tem que ser lapidados... E você vai chegar onde você quiser... Se você acreditar... Né... Exato... E tem... E assim... Sempre... E é assim... Se você... Se você... Seja o top... Também... Você também tem que continuar sempre se aprimorando... Esses caras... Enormes da dublagem... O Guilherme Briggs da vida... Ele não vai deixar de estudar nunca... Métodos e... Técnicas... Né... Exato... Exato... É... Porque senão a gente também estagna... Né... Acho que... Eu fico pensando muito nisso... Eu tenho muita dificuldade de fazer curso online... Hoje... Tipo assim... Ah... Vou fazer... Ah... Tô pensando agora em fazer um curso de locução... Eu não quero fazer curso de locução online... Desculpa... Assim... Eu tenho muita dificuldade de tipo... Mas... É... Eu sei... Que... Eu preciso correr atrás das ferramentas... Pra que eu possa evoluir... Porque senão eu vou ficar no mesmo lugar... Né... Eu vou ficar ali... Na mesmice... E não vou sair dali... Então... Tem tudo isso... E... E uma coisa que virou uma chave pra mim... Na... Na dublagem... Que... Bate muita insegurança no começo... Assim... Muita... Muito nervosismo... Oni... Capta tudo... Se você dá uma... Uma respirada nervosa ali... Tipo... Sua voz treme... Tremendo ali... Esquece... E você passa isso... Esquece... Não vai... O negócio não vai sair... Não vai ficar legal... Nossa... Você passa isso na sua voz... Assim... O... O produto final... Não vai ficar legal... Uhum... Tá ali nítido... Que tava inseguro... Entendeu? Você vê uma voz insegura... Então... No começo... Eu ficava muito assim... Meu... Como que eu vou fazer um registro de voz num estúdio... Né... As pessoas falavam... Ah... Vai... Vai lá se apresentar... Vai lá... Né... Muita gente tenta te parar... E muita gente... Tipo... Já... Já quer te lançar... Sempre pronto... Então... Tipo assim... Ah... Vai lá... Fazer o registro... Vai lá... Se apresentar... E eu falava... Gente... Eu sei muito bem... Que a primeira impressão fica... Se eu for agora... Que eu não tô pronta... Lá fazer um registro de voz... E eu vou me cagar na calça... Meu... Vão... Nunca mais vão me escalar... Nunca mais vão me escalar... Mano... A menina não tenta... Por que que ela tá aqui... Porque é muito difícil... Você pegar alguém... Que vai segurar na sua... E te ensinar... Uhum... O mercado de trabalho é cruel... Véio... Você tem que estar pronto... Assim... Na maior... Na maior parte dos casos... Você já tem que mostrar... Que você tá pronto... De alguma forma... E a chave que virou pra mim... Assim... Pra eu conseguir ter mais segurança... Pra eu conseguir... Né... Falar... Meu... É isso... E eu vou apresentar meu trabalho... Foi acreditar em mim... Porque... Se você não acredita em você... Ninguém vai acreditar... E eu falei... Meu... Eu acredito em mim... Eu acredito no que eu tô construindo... Eu acredito no meu potencial... Eu acredito na minha vontade... Assim... Tudo... E... E eu não vou deixar ninguém me olhar torto... Eu não vou deixar ninguém ficar bufando no talkback... Dentro do meu ouvido... Né... Porque você bota o fone lá e... E o diretor... Se tá impaciente... Se tá vendo que você não tá pronto... Fica assim... Nossa... Você caga na calça... Seu trabalho não sai... Exame de direção... Né... Que o cara do lado já fala assim... Tá bom... Pode começar a hora que você quiser... É exatamente isso... Tá bom... Vai reprovar... Você vai fazer a... Você vai fazer a prova lá do... Do Detran... Você vai reprovar... Porque você tá nervoso... E a pessoa não tá facilitando ali do teu lado... Ela já tá com o papel na mão... Pronto pra te reprovar... É... Então... É muito isso... É tipo... Você ligar o botão do... Do... Dane-se mesmo... Fechar ali... Se blindar... Tipo assim... O vidrinho tá aqui... Mas você... Bota a sua blindagem aqui também... Meu... Se tá me olhando torto... Se tá achando ruim... Entendeu? Eu vim aqui pra fazer o meu trabalho... Confio em mim... E vou pra cima... E... Mano... Acho que a minha chave virou nesse momento... Eu falei... Meu... Acredito em mim... E ninguém vai falar o contrário aqui... E aí... Eu comecei a ficar mais... Mais calma... Assim... Sabe? Tipo assim... Parar de se importar com a opinião das pessoas... Sabe? De verdade... Isso não vai agregar em nada na sua vida... Então... Olha só... Queria só agradecer aqui... Que a gente tá com... 2.200 pessoas... Nesse exato momento... Porque a gente tá na home... Da Twitch... Então agradeço... Pessoal da Twitch... Pela oportunidade aí... Pelo espaço que eles cederam pra gente... E eu acho que a Bia merece também... Então quem tá chegando aí... Já acompanha a Bia também... No Instagram... Instagram.com.br BiaDellaMonica... Com dois L's... Depois eu vou colocar também... Pra vocês aí... No chat... E por favor... Sigam o nosso canal aí... A gente tá com quase 20 mil seguidores... Aqui na Twitch... Então segue... E se você perdeu... Esse bate-papo... Depois ele vai tá no YouTube também... Em youtube.com.br Resident Evil Database... A partir de amanhã... Às 19 horas... E aí eu tenho umas perguntinhas aqui pra você... Bia... Que o pessoal fez... Ó... O Clisman... Ele perguntou... Você começou a dublar com 16 anos... Ou você começou a aprender dublagem com essa idade? Não... Não... Nenhum dos dois... É... Eu me formei em teatro... Com 16... Com 16... Aí você chegou lá... Ah... Então... Né... Dublagem... E aí você... Teve um primeiro contato que... Que nem você falou de virar a chave, né... Também... Qual foi o seu primeiro contato, assim... Com dublagem que te deu vontade de trabalhar nessa área? Tá... O meu primeiro contato mesmo foi dentro do... Teatro... Tinha um módulo dentro do curso que era de dublagem... Mas era tipo muito curtinho, assim... Acho que eram três aulas, se eu não me engano... Bem... Bem... Bem básico mesmo... Só pra você saber mais ou menos como que era... E aí eu achei muito interessante... Eu fiquei muito empolgada, né... De fazer essa aula... E eu lembro que eu fiz... Até na época era uma diretora... Que dirige mesmo... No mercado... E... E aí a gente aprendeu o básico, né... Como que era... Com o microfone... Que tinha o técnico... Vai ensinando essas coisas... E... E eu fiquei deslumbrada, assim... Eu falei... É um pouco diferente... Porque quando você fala sobre dublagem... Geralmente as pessoas... Vão falar... Como... Como acontece isso? Como que... Como que funciona a dublagem? Tipo... Geralmente as pessoas não fazem a menor ideia... Porque não é... Não é algo que é muito falado... Não é uma profissão... É... Muito ampla, né... Vamos dizer assim... Então... Quando você fala de dublagem... Você é dubladora... As pessoas vão falar... Nossa... Que diferente... Então... Foi essa sensação que eu tive... Quando teve esse módulo dentro do... E... E aí eu aprendi mais ou menos... Que era... E eu fiquei... Com essa pontinha de tipo... Quero aprender mais... E aí eu até pensei em fazer um curso de dublagem... É... Depois que eu me formasse... Mas aí aconteceu tudo aquilo que eu falei... Né... A vida... Fui trabalhar... Fazer outras coisas... Acabei precisando optar por fazer uma faculdade... E aí... Foi onde eu... Onde a vida me levou pra dublagem... Não fui nem eu que... Fui atrás... Foi tipo assim... Fui trabalhar no estúdio... Como produtora... E aí foi também meu primeiro contato... Que eu... Que eu lembro... Gente... Eu lembro... Olha só... No meu... Acho que no meu primeiro dia de trabalho... Lá na produção... Que aí me apresentaram... Todo... Todo o estúdio... E eu entrava, né... Dentro de cada cabine ali... E aí as gravações estavam rolando, né... E eu entrei... Na primeira cabine que eu entrei... Tava o Ender Bezerra do bando Bob Esponja... Eu falei... Pronto... Meu Deus... Cara, como é que você age assim... Hoje... Hoje que você tá já trabalhando nessa área assim... Até já... Já vou... Até cavalar outra pergunta aqui... Você tem... Quais são seus ídolos da dublagem assim... Porque a gente sempre tem, né... Aquele... Aquele assim... Nossa... Trabalhar pra um dia ser o... Ou a fulana... Ou fulano assim... Sim... Mano... Mabel pra mim... Mabel César... Nossa... Que mulher, né... Eu falei... No dia que eu... No dia que eu chegar nesse lugar... Eu não sei mais nada... É... Mabel... Assim... Demais pra mim... Assim... Eu amo... Eu amo a voz da Letícia Quinto... É... Nossa... Acho... Show... Assim... Gosto muito... Admiro muito... É... A própria mãe da Letícia... Trabalhei pra ela... No meu coração... Porque eu fui produtora dela por um bom tempo... Enquanto eu trabalhei lá na Vox... E... Não... E ela foi uma das pessoas assim... Que tipo... Sempre me encorajou... Assim... Eu também comecei na dublagem trabalhando... Dentro do estúdio... Tipo... O início da carreira dela foi que nem o meu... E ver ela com anos de carreira... De profissão... As filhas trabalhando com dublagem... Nossa... Admiro muito... Eu falo... Meu... É isso assim... Tipo... Eu vou estar velhinha fazendo isso... E não vou estar com vontade de parar... Entendeu... É um trabalho que você não pede por aposentadoria... Você só trabalha... Porque... É muito gratificante... Então... Rosinha... Mano... Também está aqui... Até a gente teve notícia... Nesses dias que o Orlando Drummond... Ele estava internado... Já saiu... Cento e poucos anos... Cento e quatro anos... Uma coisa assim... Maravilhoso... Né... E cara... A gente... Voltando ao... O bezerro... Né... Como é que você reagiu? Imagina... Você está lá... O bezerro... É... É... É exatamente isso... Por dentro você está assim... Você está... Por fora você está assim... Tipo... Só observando... A obra de arte acontecendo... Sabe... Ele nem viu... Ele nem sabe disso... As pessoas não fazem a menor ideia... Que esse foi o meu primeiro contato com a dublagem... É... Mas, meu... Eu tendo... Tipo... Tido esse primeiro contato... De tipo... Um desenho que eu vi na minha infância inteira... E o cara ali fazendo na minha frente... E aí... Tipo... Esses... Esses tempos atrás... A primeira vez... Foi... É... Na pandemia... Foi a primeira vez que o Endo me dirigiu... E aí... Mano... Quando ele me escalou... Nossa... Aí eu... Eu fiquei assim... Aí chegou lá... Né... Tipo... Que ele não veja isso... Não... Peraí... Deixa eu gravar aqui... Chegou lá... Que ele não veja isso... Vou pôr pra gravar e mandar pra ele... Não estou brincando... Não é... Porque... Tipo... A pessoa não faz a menor ideia... Eu estou falando isso agora... Mas... Tipo... Eu lembro que ele me chamou esses tempos aí... Pra trabalhar algumas vezes com ele... Fiz algumas escalas... E que ele me dirigiu... E aí eu cheguei assim... Tipo... Olá... Tipo assim... Tudo bem... Oi... Tudo bem... Tudo bem também... Cheguei lá... Sentei lá no meu lugarzinho de trabalho... Fiz a minha escala... E ele me direcionou... Ok... Mas por dentro eu estava assim... Não acredito que eu estou trabalhando comigo... Eu não acredito que ele está me dizendo que eu estou aqui... É... Muito louco, né... Mas por fora eu estava ali, ó... Plena... Delicada... Tanto que eu chegava em casa... Eu falava com o meu marido... Você não acredita... Quem me dirigiu... Tipo assim... Se ele me ouvisse falando isso... Ele falava assim... Ai... Minha filha... Coitada... Eu imagino você assim... Olá... Tudo bom... Então... Por favor... Com licença... Eu vou ali no banheiro... Só um instantinho... Aí dentro do banheiro... Meu Deus... Meu Deus... Exato... Exato... É... Exatamente... Esse cenário... Aí sai tipo suada... É isso... Tipo... Você passa um papel... Podemos começar... Então vamos continuar o trabalho... Exatamente isso... Exatamente isso... Nossa... Deve ter sido maravilhoso... Nossa... Sim... É... Gente... Não esqueçam de mandar... Quem quiser mandar perguntas aí... Eu vou pegar mais umas duas perguntinhas... Tá... É... Sigam também o canal... Aqui a gente tá com 2.600 pessoas... Muito obrigada a todos... Sigam o canal... A gente tá com quase 20 mil seguidores... Então... Aperta no coraçãozinho aí... Pra já seguir o canal... E a Gabi... Ela fez uma pergunta aqui... Qual foi o personagem mais difícil que você já fez? Ai... Sempre tem essas perguntas... E sempre é muito difícil falar... Porque... Todo personagem tem um desafio... Muito particular... Assim... Então... Eu não consigo dizer o que é mais difícil... É... Por exemplo... O que pode ser difícil? Demandar muito da minha voz... Por exemplo... Então... Se grita muito... Se... Tem essas reações... Muito... Que muda o meu tom... Muda o meu timbre... E rasga a minha voz... Então... Game... Geralmente... Eu lembro que quando eu fiz... Por exemplo... The Walking Dead... A... Zumbi... Na hora que ela tava morrendo... É uma reação... Que... E é assim... Por mais que a gente tenha técnica... Uhum... Eu vou fazer... Eu vou dar meu máximo... Entendeu? Nossa... Eu vou fazer... O negócio... Eu vou dar jus... Ao... Não... O que eu tô fazendo ali... Então... Eu boto pra fora... E aí... Nem que isso me prejudique... Eu tô... Então assim... Tem essa dificuldade... É... De ser algo que... Que pega ali um pouco na... No nosso instrumento de trabalho... É... Tem a dificuldade de ser um personagem muito difícil... Então... Deixa eu pensar... Um personagem que é muito difícil de falar muito... Eu fiz... Ó... Reality... Pode não parecer, gente... Mas reality... Que é tipo... Geralmente documentário... Sabe? Esses que passam na Discovery... É muito mais difícil do que um filme e uma série... Muito... Por quê? O personagem... Às vezes... Né... A maioria das vezes são pessoas reais... Né... Não é um personagem em si... Assim... Uhum... E aí... A pessoa fala... Sem interpretação... Sem pausa... A respiração dela a cada hora tá em um lugar... Então imagina... E esses são uns trabalhos bem difíceis... Que eu acho assim... Dependendo do... do personagem que eu pego ali de reality, eu lembro que eu peguei um teste eu faço no a família Irving é um reality que passa acho que no Animal Planet e eu faço a Bindi, a filha daquele cara que morreu o Steve Irving aquele que morreu lá com o animal lá não lembro exatamente, eu faço a filha dele no reality e eu lembro que quando eu peguei esse teste eu achei super difícil, porque a menina fala super rápido e ela tem, ela é toda doce, ela tem essa coisinha toda doce, toda leve, e ao mesmo tempo e a respiração e a pausa, não sei o que então tipo assim, eu lembro que pra mim foi uma puta dificuldade fazer, então reality, em termos de dificuldade gente, pode apostar assim, não dá nada, né, não dá nada assim, você pensa em reality você pensa, oh meu Deus né, as pessoas não dão nada assim, mas mas velho é muito difícil, principalmente porque a gente não quer deixar dessa forma, né numa forma robótica que não seja que tenha uma interpretação nada a ver não, tem que deixar o mais natural possível e pegar as pausas pegar as respirações ali cada hora num lugar agora na pandemia a gente não tem mais um roteiro na nossa mão porque eu sou aquela pessoa que eu risco o roteiro inteiro eu dou a pausa eu dou um risco eu falo mais devagar eu faço um traço falo mais oh mais devagar eu faço um risquinho aqui falo mais devagar é então eu risco o texto inteiro agora na pandemia é tudo aqui, ó eu olhando é um gato outro no pulo outro no rato tá aqui, ó papapá não risco mais nada então é bem difícil e eu acho que o reality também você tá lidando com uma reação real não é que nem um roteiro o ator ele também tá seguindo um roteiro então já o reality né é uma reação muito mais espontânea muitas vezes então eu acho que isso também deve ser bem mais difícil e dentro dessa pergunta ainda entre a Bela e a Roxana uma que gargalhava alto pra caramba e a outra ele ficava só chorando qual foi a mais difícil das duas? a Bela assim é chorar por chorar né assim é eu boto ali um uma salivinha na boca ali entendeu porque você sabe né não chora de verdade é técnica e eu ouço o áudio e eu vou fazer parecido ali com o menino dela agora a Bela foi a construção de uma personagem né foi tipo eu pegar o jeitinho dela entender né a malemolência das falas dela a intenção que ela tinha ali na crueldade de nascimento então a Bela com certeza é eu acho que realmente acho que a sua personalidade a gente olhando você você combina mais com a Roxana uma menina mais doce a Bela já é loucaça né já é a irmã mais velha só que elas são todas sádicas roubavam pessoas pra levar pra mãe comer beber o sangue né então digamos que é e foi o que eu falei né saber saber que ela era uma vilã que já sai da minha zona de conforto que não é não é o que geralmente me escalam pra fazer eu não faço muita vilã por conta da minha faixa vocal eu faço mais as as fofinhas mesmo criança faço bastante então então acaba que foi desafiadora assim tipo ela era mais velha ela era a irmã mais velha ela é era né vilã e tinha toda essa essa coisa que eu precisava trazer essa bagagem então foi um desafio a própria gargalhada né que é super difícil dar essas gargalhadas enormes e graves até com calor aqui é o rafael ele perguntou essa é a última pergunta tá galera depois a gente já vai entrando nos finalmentes aí que a gente tá aqui com a Bia dubladora da Bela de Mitresco no village ela fez a Roxana também que é aquela menina da parte da oração ali que que eles fazem lá aquela oração pra mãe Miranda né no começo do jogo ali na vila que morre todo mundo ela é a Roxana também aí o rafael perguntou se já aconteceu de você se emocionar durante uma dublagem se você até se você chorou se você já chorou em alguma cena em específica por exemplo o rafael rossato que fez o Ethan ele falou que ele chorou teve algumas cenas em que ele chorou fazendo o Ethan assim já aconteceu com você de você pegar tanto pro coração que você se emocionou ainda mais reality talvez ainda já já aconteceu com essa própria binge mesmo assim tipo eu lembro de já ter chorado em algumas cenas ah cenas muito que tocam às vezes você tá num dia ali meio e aí toca ali na hora que você tá vendo assim a emoção eu vou falar que ela acontece mais na hora que eu tô sentindo a cena do que na hora que eu tô gravando porque na hora que você vai gravar você precisa virar uma chave não pode tipo se entregar 100% a sua emoção tem que ter a técnica ali eu tenho que dar aquilo que o negócio tá pedindo então é a emoção ela vem ali na hora que você tá assistindo e aí até passa na hora que você vai gravar mas aí eu já não tô tão entregue mais então tipo assim não teve uma cena que eu fiquei aos prantos sabe tipo não eu vou ali controlada no ritmozinho ali na na técnicazinha pra não passar do ponto mas sim ó antes da gente chegar a gente se encaminhar pro final eu quero agradecer dois subs que a gente teve que foi o Norberto Alves e o Chico Cássio o Norberto com o Prime e o Chico que se inscreveu seis meses já aqui com a gente e a Gabi também que mandou vários beats então obrigada aí pra vocês Bia quais são os seus planos futuros aí tipo coisas que você já pode contar pra gente projetos que você tá que já tá talvez confirmado que você já pode contar claro que você tem muitos contratos que você não pode revelar nada mas o que você pode revelar pra gente nada não sei gente de verdade putz nada nada real sei lá algo que esteja rolando neste momento e que a gente possa assistir você então esteja rolando neste momento vocês já ouviram falar do vírus não é não esses contratos gente não é não é por mal esses contratos são rigorosos real então às vezes às vezes até poderia coisa porque já saiu e eu não tô ciente então se eu falar qualquer besteira aqui entendeu mas por exemplo crush a altura eu falei que a netflix confirmou o segundo filme pra quem gosta de comédia romântica filme adolescente a netflix confirmou o segundo filme mas até aí onde eu sei quando né é já saiu ragnarok também que eu tá no netflix é não sei se galera que joga resident evil joga lol conheçam a rel em lol é e gente não não vou não vou falar muito tá nem se falar besteira não a gente entende que é que é complicado quando a rebeca azadra participou ela falou que ela que tinha contratos que ela tinha muito medo ou eu sou da real mesmo é a dubladora da rel como assim maravilhosa olha assim então joga em lol vamos jogar lol eu não sou do lol mas enfim a rel tá lá fazendo essa zona toda tá vendo lol e tá mesmo porque a rel é meio nessa pegadinha tem ó o Soblu falou que ela é a mestra dos palavrões o lolzinho como é que é falar palavrão você tem vontade de dar risada tipo quinta série assim quando você fala palavrão ah não assim depende se for num contexto engraçado eu fiquei eu fiquei animada até de fazer pra pro lol porque o diretor na hora que eu tava fazendo ele falou pra mim a cliente também que ela tava me acompanhando ela falou pra mim que ia ser o primeiro palavrão oficial assim do lol que ia ser ela que ia falar e aí eu fiquei tipo vão me pedir muito pra falar eu não sou uma pessoa que tem muito palavrão na minha vida real assim né no meu cotidiano mas mas eu não não ligo assim eu falei nossa pedi muito pra gravar isso certeza então tipo eu fiquei assim eu fiquei até empolgada na hora de gravar caraca nossa deve ter sido muito incrível assim ainda mais quando você pega um negócio que não é muito da sua da sua personalidade e aí você faz um negócio diferente assim é um baita desafio né deve ser bem legal é por isso que o trabalho de ator é tão legal né porque a gente experiencia outras realidades eu acesso essas realidades tipo me permitir acessar isso e ter essa diversidade é muito é muito legal porque né ator gosta dessas coisas então gente olha a gente está hoje na página inicial aqui da Twitch então agradecer a Twitch por esse espaço né que a gente está com quase 3 mil pessoas assistindo se você não siga o canal siga porque agora bateu 3 mil valeu galera inclusive faltam menos de 400 seguidores para a gente chegar nos 20 mil a gente vai jogar Silent Hill 3 quando a gente chegar nos 20 mil seguidores aqui na Twitch então se também estiver vendo pelo Youtube segue na Twitch também para a gente zerar o Silent Hill 3 juntos em live e Bia quero te agradecer por você ter topado participar aqui ter vindo contar a sua história ter vindo ouvir a gente rir da zona toda mas é com amor a gente ri com amor entendeu eu que agradeço a oportunidade foi muito foi muito legal foi bem toda vez é uma aula que a gente tem quando um dublador aceita vir aqui contar um pouco para a gente para quem está interessado a gente já falou com o Rafael Rossato que é o Ethan com a Rebeca Zadra que é a dona e a Andy Beneviento a gente já entrevistou a Adriana Pissardini em vídeo que fez a Dimitresco agora também a gente está falando aqui com a Bia teve a outra Bia que é a mãe Miranda Beatriz Vila o André Melo que é o diretor de dublagem está tudo lá no canal do Youtube youtube.com barra Resident Evil Database e queria deixar o espaço aberto aí para você para mandar uma mensagem final e se você quiser até brincar com a zona toda eu vou ficar muito feliz e vou usar como um recorte no canal porque eu sou dessas ai eu não acredito que o Database fez essa zona toda gente vou falar é muito legal é muito legal esse carinho de vocês então se eu posso dizer alguma coisa é que é uma troca muito legal tipo eu eu amo poder ver o quanto vocês participam disso tudo que a gente faz quanto vocês se envolvem quantas vezes vocês entendem até mais do que a gente faz toda a diferença sabe a gente está vivendo tempos tão difíceis é um trabalho muito solitário agora principalmente na pandemia tipo dias horas a fio aqui trancafiado pequeno né fazendo algo que é acesso graças a Deus a sensibilidade isso é muito legal mas é mais legal ainda quando a gente vê os quando vocês vêm falar com a gente quando a gente tipo sabe tem essa interação e e sabe que o que a gente está fazendo não está sendo sabe que não está sendo sabe enfim eu só queria agradecer todos vocês dizer que é muito importante que faz toda a diferença e que é uma troca muito gostosa se eu puder sempre estar acessível eu vou querer estar e é isso assim obrigada ó estou mandando para vocês aí no chat depois também na nossa estreia no youtube o link do instagram da bia vai estar na descrição para vocês acompanharem o trabalho dela sigam lá também o trabalho da bia no instagram para vocês saberem quando ela puder liberar as novidades de contratos e antes da gente fechar aqui agradecer mais uma vez a tweet pelo espaço na página inicial falei para eles que você tem que se inscrever e tal e aí eu falei que era uma entrevista com a dubladora do village e aí no outro dia já estava confirmação e está sendo muito legal semana que vem galera segunda-feira dia 28 vai ter mais um talk show muito especial aqui que vai ser com o Romulo Matei que é jornalista de games e escrevia para a saudosa revista gamers então não percam vai ser às 19 horas e ele vai contar vários bastidores dos anos 90 de revista de games e tal eu sei que eu vou me emocionar vai ser maravilhoso aí ó depois vamos combinar o negócio da vaquinha vamos gente eu quero muito jogar e eu acredito que a colaboração entendeu faz toda a diferença a pidona né com certeza olha eu vou jogar vou jogar é isso aí galera muito obrigada a todo mundo que assistiu esse talk show obrigada tweet pelo espaço obrigada obrigada o Edu que moderou Roberto eu sou o Blue Gabi toda a galera que está em chat Rafael pelas perguntas o Flávio o Luiz obrigada galera foi muito incrível poder passar essa sexta-feira com vocês e quem está assistindo a estreia também no YouTube comenta aqui embaixo deixa o like muito obrigada também por assistirem e obrigada Bia obrigada gente valeu Moni foi incrível fiquem com Deus tchau tchau tchau